Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Larissa, esse aqui é mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube E no vídeo de hoje, meninas, eu vou mostrar para vocês todas as minhas bolsas da Shein, certo? Eu vou fazer aqui no seguinte, eu vou começar da bolsa mais nova para a bolsa mais antiga que eu tenho, certo? E aí eu vou falar uns detalhes de cada um para vocês e dizendo o que é que eu achei, certo? Vou começar aqui por essa bolsa, essa aqui se eu não me engano ela chegou semana passada, gente Essa bolsa é muito, muito linda mesmo, a qualidade dela é muito boa, certo? Ela tem essas correntes, vou botar pertinho para vocês, que ela é uma corrente mais, como é que se diz? Não é muito espaçada, ela usa a corrente, eu acho bem chique, bem arrumada esse tipo de corrente, tá? Ela é daquela cor ródio negro, que é da mesma forma que os detalhes dela, né? Dessas taxinhas, tá? Assim como o fecho Ela tem esse fecho, ó, que abre dessa forma Não é uma bolsa muito grande, mas ela é bem espaçosa, certo? Eu gostei muito dela Eu já usei essa bolsa uma vez, tá? Até agora eu estou gostando bastante Considero que o material dela é bem bom, pelo menos por enquanto, né? Está se mostrando E aí qualquer coisa eu vou dizendo para vocês mais tarde, o que é que eu estou achando da durabilidade, tá? Ó, ela você pode usar tanto assim, né? No ombro Quanto pode fazer ela transpassada, tá? Então, essa bolsa aqui, gente, é um 10 de 10 A segunda bolsa que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, tá, gente? Ó Essa bolsa aqui, ela tem esse mesmo... A corrente é nessa mesma cor, tá? No ródio negro Da mesma forma como aquela Ela também pode ser usada assim Ou transpassada, tá? Essa daqui, inclusive, já é um pouco mais confortável no ombro Por ela ter esse detalhe, ó No material da bolsa, tá? Uma coisa, gente, que eu queria falar para vocês Ao longo do vídeo eu vou falando sobre detalhes Que vocês têm que se atentar na hora de comprar as bolsas, tá? A primeira coisa que eu vou falar é exatamente em relação às alças, certo? Primeiro, eu dou preferência para sempre escolher bolsas com alças de corrente Porque quando a bolsa tem esse material, né? Que é esse couro fake, né? Que a maioria, lógico, não tem nenhum monte de couro legítimo na China Pelo menos até onde eu sei Mas quando a alça da bolsa é esse material, esse couro fake Que muitas vezes ela aparenta-se um pouco mais desarrumada, tá? Fica realmente, como a gente diz aqui, né? Não será pego mesmo Aquela bolsa que a gente sabe que não vai durar muito tempo Lógico que tem as suas exceções Inclusive, uma das minhas aqui que eu vou mostrar para vocês É com esse tipo de alça Mas se atentem para isso Eu prefiro as bolsas de corrente Mesmo assim, né? A bolsa de corrente Você tem que se atentar para olhar a qualidade da corrente Como eu sempre digo Vão nos comentários e vejam as fotos Que dá para a gente saber qual é uma corrente de qualidade Qual é uma corrente que não é Então, vamos continuar aqui Essa bolsa tem, é lágrima desse tipo, né? Só puxar, tá? Tem esse fecho aqui Que o fecho fica no próprio metal duro, né? Aqui, tá? Ó, ela também é espaçosa por dentro Ela já tem esse zíper, né? Para fechar, certo? Ela é uma bolsa mais molinha, tá, gente? Assim, mas colocando as coisas dentro Ela fica um pouco mais estruturada Essa daqui também eu considero ela uma bolsa 10 de 10, tá? A terceira bolsa que eu vou mostrar para vocês É essa daqui, tá? Que ela é uma bolsa já maior, tá, gente? É uma bolsa mais dia a dia mesmo Da mesma forma como aquela outra Ela também tem esse detalhe na alça No próprio material, ó A alça é bem parecida A única diferença é que essa daqui é para o dourado, tá? Essa bolsa, gente Eu acho ela muito bonita Ela é bem espaçosa Mas ela me deu uma dor de cabeça, ó Grande por dentro Mas essa bolsa, como eu ia dizendo Ela me deu uma dor de cabeça muito grande Inclusive, ainda não resolvi, certo? O fecho dessa bolsa Ela é desse, com esse botão Desse formato aqui Que ele não é embutido Não sei se vai dar para vocês entenderem muito bem Pronto, meninas Eu tentei aqui colocar só para vocês verem Ó, tá vendo que o botão dela Ele não está embutido na parte do couro fake, ó Ele é um botão solto E o formato dela de abrir Como ela é uma bolsinha mais mole Toda vez que eu vou abrir Ele força esse botão E acabou rasgando, tá? E, inclusive, eu mandei ajeitar uma vez Aconteceu a mesma coisa Eu entrei em contato com a Shein, tá, gente? Eles me devolveram uma parte do valor dessa bolsa Por conta desse problema que eu tive E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar levar de novo, né? Numa pessoa que conserta esse tipo de bolsa E pedir para ver se tem uma forma De colocar um outro tipo de botão Daqueles embutidos Que eu acho que não teria mais esse problema, né? De forçar quando eu abro a bolsa Porque realmente eu gosto muito dela Mas, gente, por conta desse problema do botão Eu vou dar para ela um 7 de 10, tá? Agora, a próxima bolsa que eu vou mostrar para vocês É esta bolsa aqui, tá? Que é aquele modelo idêntico ao da Zara, meninas Inclusive, na Shein tem mais cores do que na Zara, tá? Disponíveis Essa laranja aqui é uma das minhas favoritas Eu acho a coisa mais linda Ó, a corrente dela é de metal, tá? Um dourado bem fosco, né? A parte de dentro dela, ó É bem espaçosa também, certo? Ela não tem zíper fechando aqui, tá? Tem só esse zíper aqui, né? De comodivisórios, tá? O botão dessa bolsa, gente É igual àquele que não é embutido, certo? Ó, daquela bolsa Só que aqui eu não tive problema Por quê? Essa parte dessa bolsa é super estruturadazinha Ela é bem dura, tá? Então, não força na hora de você abrir a bolsa, tá? E aí, meninas Eu aproveito para dizer para vocês o seguinte Lá no meu Instagram, tá? Quem não me segue ainda, já me segue lá Porque tá rolando para vocês um sorteio Que eu soltei ontem E vai valer até o dia 29 de abril Uma bolsa igual a essa Na cor lavanda Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês Olha aqui, que coisa linda Essa cor Perfeita, gente Essa cor aqui, acho que ainda é mais bonita que a laranja A corrente dessa daqui, tá? É igual a da laranja Ela é o mesmo dourado, tá? Então, gente O sorteio é válido para todo o Brasil, tá? Eu vou ficar responsável pelo envio Caso a ganhadora não seja aqui de Fortaleza, certo? Então já corram lá e vão participar, tá, gente? E agora vamos para a última bolsa Que eu vou mostrar para vocês Gente, essa é minha bolsa mais antiga da Shein, tá? Ela é essa mistura, né? De Candy Colors, ó Verde, amarelo e rosinha Eu acho essa bolsa linda, gente Ela é pequenininha, mas também Eu considero que ela cabe bastante coisa, ó Ela só não cabe no meu celular aqui, tá? Porque ele fica Não cabe aqui nessa medida, né? Mas, enfim Aqui eu coloco cartão, essas coisas Coloco o celular aqui Ainda tem esse bolsinho, ó E o botão dela, gente, ó Já é o embutido que eu falei para vocês Que eu queria trocar, né? Aquela outra, ó Essa bolsa aqui, como eu disse para vocês, ó A alça dela é do mesmo material da bolsa E eu não considero que ela é uma alça Que tenha a aparência de vagabunda, né? Eu realmente considero que ela é uma bolsa, assim Com uma qualidade muito boa, certo? Eu já tenho ela aí há mais de um ano, né? E até agora ela está perfeita, gente Ela tem essas duas formas aqui Que você bota a alça Só tem tanto aqui Quanto aqui Eu não vejo muita diferença Mas eu gosto mais de usar aqui, tá? E ela é uma bolsa mais transpassada mesmo, tá? Gosto bastante Essa daqui também é um 10 de 10 Bom, meninas O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar todos os links aqui Das bolsas aqui embaixo Apesar de que algumas dessas bolsas Se eu não me engano já estão esgotadas, tá? Mas vocês podem favoritar Se você gostar Que achem e avisa Caso o produto volte ao estoque, tá, gente? Então se inscrevam no canal Para não perder os próximos vídeos Também não esqueçam de ir lá no Instagram Para participar do sorteio, tá, meninas? Eu espero vocês para uma próxima Beijo!